Música A mesma estratégia usada pelas empresas que fabricavam o cigarro tradicional no passado para atrair o público jovem e criar consumidor, associando o hábito de fumar a um estilo de vida arrojado, é utilizada agora pelas que produzem os cigarros eletrônicos. O alerta foi feito pelo médico e professor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Tadeu Lemos. Ele traz também toda uma roupagem, vamos dizer assim, fashion, de design, que é uma coisa que atrai muitos jovens também. Hoje a gente tem cigarro eletrônico com bluetooth, cigarro eletrônico que te ajuda a controlar outros equipamentos, com caixinha de som, então assim, a variedade é muito grande. O aumento do consumo entre a população jovem chama a atenção de médicos e estudiosos do tema. Desde 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda, propaganda e importação dos cigarros eletrônicos e similares em todo o país. O motivo está no risco da dependência do tabaco e problemas de saúde como pulmonar, cardiovascular e neurológico. Diante disso, em Santa Catarina, três projetos de lei tratam da proibição dos chamados pendrives em lugares públicos fechados e parques em território estadual. Lemos alerta sobre os perigos do consumo. O cigarro eletrônico, ele pode sim ser bastante prejudicial. Na produção do cigarro eletrônico, além da nicotina, que nas gerações mais novas está sendo utilizado uma nicotina, um sal de nicotina mais ácido, que isso faz com que ele tenha uma potência maior, chegue mais rápido no cérebro, tenha um efeito mais intenso. E nós sabemos que quanto mais rápido chega no cérebro, quanto mais intenso o efeito, maior o risco de dependência. A alta no consumo dos cigarros eletrônicos entre os jovens contraria uma tendência observada nos últimos anos de queda no hábito de fumar na população brasileira. Nesse contexto, o agosto branco ganha ainda mais importância para prevenir o câncer de pulmão. Afinal, 85% das pessoas diagnosticadas com a doença fumavam com regularidade, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A prevenção está baseada nos fatores de risco. Então, o que nós temos hoje de fator de risco? É claro, o uso de cigarros, o contato com substâncias tóxicas, o próprio processo de industrialização das cidades, a urbanização das cidades, tem levado ao aumento da incidência de câncer de pulmão. Mas, sem dúvida, cessar o uso do tabaco é a principal forma de prevenir o câncer de pulmão. Legenda Adriana Zanotto